Música Temos hoje o privilégio de entrevistar Nils Safier, diretor da John Carter Brown Library, uma biblioteca que foi fundada em 1846 e que integra a Brown University, universidade que se situa em Providence, no estado de Rodele, nos Estados Unidos da América. Nils Safier, além de diretor da JCB, como é habitualmente chamada, é professor do Departamento de História da Brown University. Ele passou pelas universidades de Michigan, Ann Arbor e de British Columbia, em Vancouver, no Canadá, antes de se tornar diretor da JCB e professor do Departamento de História da Brown University. Fez o seu doutoramento na Johns Hopkins University, em Baltimore, com uma tese sobre as viagens de exploração científica na América do Sul durante o século XVIII e os consequentes itinerários de divulgação e desenvolvimento científico. Essa sua tese deu depois lugar a um livro que se chama Measuring the New World, Enlightenment, Science and South America. Como verão, pela sua investigação, Nils Safier adquiriu a capacidade de falar um excelente português. E, por isso mesmo, a entrevista será realizada em português. Nils, obrigado por teres aceitado o convite para fazer esta entrevista no âmbito do projeto Resistance. Eu acho que vai ser, certamente, do interesse daqueles que vão visitar o site do projeto. Pedia-te, em primeiro lugar, que fizesse uma breve apresentação desta extraordinária biblioteca que é a John Carter Brown Library. Está bem. Vou tentar ser breve, que é sempre difícil, mas a biblioteca John Carter Brown é localizada aqui em Providence, Rhode Island, na Nova Inglaterra dos Estados Unidos. É uma biblioteca privada ao serviço público que foi fundada pelo John Carter Brown, filho de uma família de comerciantes, meados do século XIX. Em 1846, John Carter Brown decidiu comprar uma série de... assim, uma grande, assim, em três momentos, uma série de livros relacionados à história das Américas. No período colonial, desde Groenlândia até a Patagânia, incluindo o Caribe, incluindo a América do Norte, evidentemente, a América Central, e também incluindo todas as partes do mundo relacionadas à história das Américas. Isso é um elemento muito importante para quem estuda os impérios durante o período moderno, hoje em dia, porque, como você bem sabe, a história das Américas estava muito relacionada à história das outras partes do mundo, à África, à Europa, à Ásia, e todos os espaços oceânicos, e o Índico também. Eu acho que isso é um momento, é um elemento muito importante com relação às investigações atuais, que as pessoas que estudam a história das Américas estão reconhecendo a importância não só do Atlântico, mas também do Pacífico, do Índico, e todos os outros espaços que têm a ver com essa experiência global dos impérios europeus. Hoje em dia, a gente tem cerca de 52 mil volumes, temos um projeto também de digitalizar, de fazer disponível para o mundo inteiro, sem custo qualquer, tomando o seu acervo. Ao mesmo tempo que fazemos isso, a gente abre o espaço para pesquisadores também do mundo inteiro. Através de um programa de bolsas, recebemos entre 40 e 60 pesquisadores por ano, apoiados pela própria biblioteca, e isso é muito importante porque todo mundo que vem aqui para pesquisar dentro do nosso acervo aprende muito dos outros investigadores que já estão aqui. Isso é uma espécie de elemento predileto da experiência do pesquisador neste arquivo. Então, recebemos mexicanos, brasileiros, até portugueses. Evidentemente, recebemos muitos pesquisadores da América do Norte, da Europa, e todos eles são bem-vindos aqui. Gostamos de dizer que não há uma língua oficial dentro desta biblioteca. As pessoas podem pesquisar, apresentar o trabalho deles em qualquer idioma que eles quiserem. e realmente estamos abertos para novos elementos sobre como fazer a pesquisa em colaboração com outros e individualmente também. Neu, como pensas que essas coleções de que nos falaste e que foram sendo constituídas durante estes mais de 170 anos que conta a biblioteca podem ser exploradas em particular em projetos que procurem estudar a resistência, diferentes formas de resistência, a diferentes formas de autoridade no quadro dos impérios e géneros? Bom, essa pergunta, na base da pergunta, também é a questão da definição da resistência. Isso é uma palavra e um conceito que tem mudado através do tempo desde o século XVIII, se não muito antes. Então, não seria eu para determinar exatamente como que as pessoas poderiam aproveitar do acervo. Mas, se pensar sobre a ideia da resistência aos desafios dos poderes e das estruturas coloniais, sobretudo, que tem a ver com a presença de povos indígenas, de escravos de origem africana e outros, de colonos também resistindo contra a ideia da própria colônia do império, tem um sem número de fundos dentro deste acervo que poderiam ser de interesse. Evidentemente, o nosso acervo, sobretudo, é um acervo de livros, mapas e mapas impressos. O que quer dizer que tem um processo por trás da existência de cada obra que já tem uma relação com os instrumentos de poder muito diferente do que uma obra manuscrita ou de uma... de algo falado por Perserce, ou de ações. Há muitas ações de resistência que nunca aparecem dentro dos livros, dentro dos manuscritos e dentro dos registros que a gente, como historiador, tem acesso. Isso, para mim, é um elemento fundamental das limitações da ideia de um acervo como este dentro do programa de um estudo sobre resistência. Perante esse problema, eu diria que os historiadores e os investigadores de maneira geral, também os literários, têm trabalhado um pouco, não sei como dizer isso em português, against the grain, contra a corrente. Quer dizer, ao invés de ler narrativas simplesmente como os autores, digamos, queriam que fossem lidas, a gente tenta ver como surgem as vozes de outros tipos de atores, não simplesmente os protagonistas que aparecem nas páginas principais, se não também, assim, momentos em que chegam aos nossos olhos atores que sabemos que existiam, mas que normalmente não seria o caso de colocar a ação como uma coisa prestigiada pelos próprios autores. o nosso acervo está cheio de esse tipo de ator e que aparecem de forma um pouco aleatória. Então, isso requer da nossa parte uma obra fundamental de reconstituição do corpo, do corpus, né, do nosso relato histórico. requer leituras pacientes de obras clássicas que as pessoas acham, ah, já limos isso ou já não deve existir nada. Isso eu, assim, tenho um lugar privilegiado como diretor da John Carter Brown Library de escutar sobre as experiências de todos os pesquisadores que vêm aqui e que falam sobre a experiência de reler essas obras clássicas e encontrar novas formas de abordar certas questões novas e inovadoras. na historiografia da América do Norte há muito que as questões relativas à escravatura e às comunidades indígenas adquiriram uma centralidade no estudo da sociedade americana principalmente antes da guerra civil. isso levou a uma política específica da JCB no tratamento dos seus fundos na catalogação na digitalização? não diria que isso tem levado a alguma política especial em termos do nosso funcionamento como instituição com o que dizem respeito aos pesquisadores com uma possível exceção que seria a adquisição de livros e materiais que tem a ver com a possibilidade de ver nesses documentos o surgimento de certos tipos de pessoas ou grupos que não necessariamente seriam dos grandes autores das obras clássicas ou seja a gente não propõe uma leitura específica do nosso acervo a gente está tão aberto aos pesquisadores que querem estudar a história do Cristóvão Colombo ou de Pedro Vaz de Caminha ou outros europeus conquistadores do que os povos indígenas das Américas mas aquilo que quando consideramos a adquisição de novos materiais para a biblioteca estamos muito mais conscientes da possibilidade de ver aparecer atores que normalmente não seriam o alvo das nossas conquistas bibliográficas digamos assim por exemplo recebemos compramos faz um ou dois anos uma espécie de panfleto sobre um lilão no Caribe no qual aparecem muitos materiais de uma plantação ou fazenda no âmbito anglo-americano que também no qual também apareceram a venda de mais ou menos 300 escravos no qual aparece também o nome de uma escrava que foi liberta durante este processo de comprar o surgimento desse tipo do nome de uma pessoa a habilidade de fazer de personalizar digamos assim uma figura que normalmente aparece como um número e nada mais dentro do relato histórico foi para nós um evento importante agora eu não sabia quando eu comprei esse documento que tinha essas anotações manuscritas e muito menos a aparição dessa pessoa que poderia ser a base de outras pesquisas e outras investigações então eu diria que dessa forma que está entrando na nossa biblioteca formas de ler e ver diferentes camadas de participações dentro da grande experiência americana como disseste além de disponibilizar estas magníficas coleções ao público a JCB acolhe todos os anos algumas dezenas de investigadores conhecendo os seus projetos estás certamente numa posição privilegiada para fazer uma avaliação da evolução que a investigação tem conhecido nestes últimos anos e por isso pedia-te que nos desses a tua impressão sobre a evolução da investigação em particular sobre os impérios viventes uma grande grande pergunta que eu precisaria de muito mais tempo que temos para responder de uma forma adequada mas eu levo assim cinco anos como diretor da JCB e para mim como eu já trabalho nas áreas dos impérios ibéricos para mim tem sido muito como 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 e também tem me dado muita satisfação ver até que ponto é o as pessoas que trabalham sobre os impérios ibéricos em particular tem demonstrado a maior sutileza e diria perspicácia sobre as dinâmicas do estudo dos impérios isso não quer dizer que as pessoas que trabalham sobre o império britânico francês holandês não fazem excelentes trabalhos mas recebemos muitas pessoas aqui que trabalham sobre o império espanhol e o império português isso para mim não tem a ver com o fato de eu ter chegado agora nos últimos cinco anos porque temos um comitê de pessoas de muitas áreas diferentes que avaliam as propostas e tem surgido uma quantidade muito importante de pessoas que trabalham nessas áreas porque eu acho que tem uma efervescência sobre esse tipo de estudo e um reconhecimento da importância e da riqueza das experiências ibéricas nos múltiplos mundos em que eles têm participado temos ainda muito que trabalhar um problema fundamental é a questão da tradução e da traducibilidade digamos assim da experiência ibérica por causa da linguagem e isso é muito mais fácil sobretudo no âmbito anglo-americano nos Estados Unidos em particular falar da experiência norte-americana porque é uma tudo muito mais familiar mas temos muita muito mais investigador que está chegando à biblioteca que tem competência em espanhol pesquisadores do mundo do império espanhol que também sabem falar português ou pelo menos podem ler português então existe uma conjuntura muito interessante neste momento sobre estes mundos que tem possibilitado uma nova conversa ao redor de obras clássicas também também dentro eu diria faria em particular no mundo da história da ciência porque isso eu diria é uma das áreas que mais tem visto uma tentativa de integrar ou reintegrar a experiência ibérica desde os primeiros momentos do século XV até o início do século XIX onde a experiência sobretudo a experiência inglesa como o berço digamos assim da revolução do renascimento não da revolução científica digamos foi sempre vista então é com grande prazer que eu tenho recebido pessoas trabalhando sobre essas áreas que tem podido integrar o estudo dos mundos norte-americanos ingleses com os mundos ibero-americanos e ibéricos pensas que houve uma mudança de perspectiva do ponto de vista a partir do qual a história é contada e que hoje se tende a contar mais a história do ponto de vista dos dominados isto é das mulheres dos escravos dos negros das comunidades índias e já não tanto do ponto de vista dos poderosos daqueles que ocupavam as posições de autoridade eu diria que isso já foi uma tendência durante o período quando eu estava fazendo o meu doutoramento há 20 anos atrás eu acho que não a ideia de procurar contar histórias desde perspectivas diferentes dos digamos dominantes já foi muitas vezes praticada e pensada durante as últimas duas décadas eu diria que hoje em dia o que mais aparece e o que tem sido uma ferramenta ainda mais poderosa é a ideia da co-produção do conhecimento ou seja e da narrativa em si a ideia de que não existem relatos não existe a produção do conhecimento que não tem a ver com os múltiplos sites onde esse tipo de conhecimento surge e por isso que o espaço tem surgido como elemento importantíssimo a ideia que eu até eu trabalho no meu próprio trabalho sobre os laboratórios portáteis do conhecimento a ideia de que não precisamos de imaginar um laboratório científico ou uma instituição formal porque todos os atores estão contribuindo desde a pessoa que ajuda na própria construção de um prédio com certas ideias sobre materiais sobre como lidam com a natureza tanto quanto as pessoas que finalmente vão fazer proclamações e digamos instrumento de poder então eu diria que a própria ideia do poder tem se modificado diria isso desde o tempo de Foucault na verdade onde as relações de poder estão onipresentes e fica muito difícil dizer quem que é o dominado e quem que é o dominante dentro de qualquer situação e isso não tira a força de sistemas de coerção por exemplo assim isso evidentemente tem pessoas com mais ou menos acesso aos instrumentos de poder mas estamos reconhecendo que é muito mais difícil de fato entender quem está em controle de qualquer situação que estamos estudando como historiadores antropólogos etc haverá o risco com esta fragmentação da narrativa da forma como se conta a história a partir de diferentes pontos de vista de se tornar mais difícil uma interpretação global de conseguir concretizar essa ambição da história de dar uma interpretação mais geral evidentemente teria esse risco eu acho que é uma questão mas eu acho que cabe a nós sempre estar nos questionando sobre o o resultado final digamos das pesquisas que a gente faz mas eu acho que isso não deveria impedir ao avanço entre aspas das nossas metodologias e das nossas formas de conhecimento eu acho que corremos igualmente o risco de manter certas chaves de compreensão que estão baseadas em modelos antigos que as novas formas de entender as circunstâncias históricas e também as novas formas de trabalhar historicamente com base nas novas bases de dados por exemplo e da informática tem colocado em causa então eu acho que não podemos não podemos colocar os atores que a gente está analisando pesquisando sempre na mesma situação e isso talvez leva a questão identitária também que é a ideia de que uma pessoa de uma certa identidade fixa que no final das contas é uma identidade muitas vezes imposta exposfato pelo historiador ou pela pessoa que analisa a cultura não seja capaz de fugir um pouco dessa identidade e falar uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente espera que fizesse então eu pessoalmente tenho a tendência de me questionar sobre as identidades que estou impondo a certas circunstâncias históricas porque eu quero também sempre ver a possibilidade de que uma pessoa seja seja ela uma figura europeia dentro da assim muito baseada nos centros de poder seja uma pessoa nas franjas do império seja capaz de esquivar de fugir com alguma algum pronunciamento ou alguma ação que nos é totalmente desconhecido ou diferente daquilo esperado no teu trabalho como historiador estudaste as viagens de exploração científica na América do Sul durante o século 18 e entre os aspectos que trataste trataste da relação desses exploradores com as comunidades indígenas e as transações que na produção do conhecimento existiram entre exploradores e comunidades indígenas pensas que nessas transações as comunidades puderam usar o conhecimento também como uma forma da resistência com relação às expedições científicas é uma questão muito importante porque tem tido e lesse muito claramente no meu livro essa tendência que tem tido uma tendência recentemente diria de se afastar dessa ideia de que as viagens de exploração científica sejam nada mais do que a expressão de um poder imperial e eu assim na escolha para o meu primeiro livro da viagem dos marinhos espanhóis Jorge Juan e António de Oioa e o acadêmico francês Charles Marino de la Condamine justamente eu achei um exemplo muito interessante porque os franceses não tinham a pretensão de controlar naquela altura pelo menos o bacio amazônico mas eles aproveitaram do conhecimento e La Condamine em particular do conhecimento para fazer uma imagem da ciência que levava a outros tipos de prestígio e entendimento na Europa eu não diria que os os índios os indígenas que participavam de uma certa forma ou outra da elaboração de um conhecimento científico tinham uma clara ideia sempre aquilo que eles deviam ou não estar resistindo vê-se muitas vezes em umas escenas para nós muito engraçadas as ações de certos locais sejam indígenas sejam mestiços de pessoas que querem um pouco pegar no pé dos cientistas europeus que chegavam para fazer tal medida por exemplo então isso pode ser visto como forma de resistência ao projeto imperial científico ou pode ser visto como o engenho da ingenuidade e da graça das comunidades indígenas que desenvolveram uma relação interessante e complexa com esses europeus que chegaram para fazer o trabalho deles então eu evito a palavra em inglês seria to foreclose de fechar demais a forma de interpretação porque eu deixo a possibilidade do que nós nunca poderíamos entender claramente quais são as motivações dos povos ameríngios dos povos locais tanto quanto as comunidades europeias que passamos todo o nosso tempo lendo os livros etc então eu acho que é muito mais interessante um pouco deixar essas interações em aberto e colocar possíveis interpretações sobre aquilo que está passando e desenvolvendo do que dizer isso é resistência e isso não seria resistência em tal ou tal circunstância muito obrigado Nil por teres aceitado esta entrevista mais uma vez que é um motivo de enriquecimento do nosso site do projeto Resistance muito obrigado pela oportunidade e tudo de bom para o sucesso do projeto também e tudo de bom e tudo de bom Legenda Adriana Zanotto